A gente então começa aqui falando do árbitro do duelo Fluminense-Flamengo, que a gente teve aí falando sobre o motivo da expulsão na súmula do Felipe Melo. Expulsei o senhor Felipe Melo de Carvalho por calçar seu adversário Gabriel Barbosa Almeida, impedindo uma chance clara de gol. Ele ainda destacou que dois preparadores físicos da equipe tricolor fizeram críticas à sua atuação na partida. Um deles foi expulso. Então o Daronco aí explicando a situação da expulsão e uma outra situação relatada na súmula. E a gente também vai falar aqui agora sobre a questão aí do Luiz Araújo, jogador aí que o Flamengo está contratando, está próximo de se tornar jogador do Flamengo. O atacante já mostrou aí o seu carinho pelo clube. Em 2019, um vídeo viralizou nas redes sociais. Ele é torcedor do Flamengo, claro. Com o Luiz, junto de Thiago Maia e Thiago Mendes, comemorando o título carioca do Mengão. Torcedores do Flamengo, muitos aí falando, ah, não sei se seria uma boa contratação. Cara, o Deco SRN, no nosso programa mais cedo, falou que era muito boa a contratação, que é um jogador que joga ali pela direita, que parece muito com o Arthur, que o Palmeiras contratou. Flamengo deu mole de perder o Richard Rios. Se tivesse mantido, também estava aí com o Richard Rios, era uma boa opção. O Palmeiras se armou até bem. Mas esse jogador, o Luiz Araújo, é bom jogador. Vamos ver como é que chega no Flamengo, mas é bom jogador. Olha só, olha esse vídeo aqui. Olha isso, olha. É, ele já comemorou aí, né, em jogo do Mengão. Olha só, os números dele, tá, nessa temporada. 13 jogos, 12 como titular, então vou contabilizar 12, tá? 3 gols, 1 assistência, média de 80% de passes certos por partida, 2,8 de finalizações por jogo, 52% dos dribles certos, média de 2,2 faltas sofridas por jogo, tá? A nota no Sofá Scores é 7, cara, uma nota alta. Bem avaliado o Luiz Araújo. A gente, trazendo aqui pra vocês, que o Rodrigo Caio também é um desses jogadores aí que há essa dúvida, quem renova, quem não renova. Eu, sinceramente, acho que tem que avaliar muito bem a questão física do Rodrigo Caio. E eu renovaria com o Bruno Henrique e com o Everton Ribeiro. Daria mais um ou dois anos de contrato, os dois estão com a idade também já mais alta. Eu daria mais um, e teve, o Bruno Henrique teve a questão da lesão. Mas eu renovaria com os dois, tá? O Rodrigo Caio, acho que tem que avaliar a situação médica dele. Com o contrato apenas até o fim deste ano, o zagueiro Rodrigo Caio pode ter o futuro longe do Mengão. O defensor, que não obteve muitas oportunidades nesta temporada, não entra em campo desde o duelo com o Internacional na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria rubro-negra não tem pressa em acertar renovações. Vale destacar que, conforme divulgado por nós, Paparazzo Rubro-Negro, nenhuma negociação por renovação contratual já foi aberta pela diretoria rubro-negra. Então, muitos torcedores pedem, outros torcedores falam que não, que ele tem muitos problemas médicos. Então, a gente sabe que tem que ter um cuidado. Eu acho que até na hora de tomar essa decisão, precisa de muita cautela. Olha só, o Grupo Globo informou que o duelo entre Flamengo e Fluminense na última terça-feira, somando Sport TV e Premier, atingiu a segunda maior audiência da história da TV fechada no Brasil. Olha que loucura. Ao todo, o Clássico marcou 17 pontos de audiência e foi superado apenas pelo duelo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique na final da Champions League 2020, na TNT Sport, com 20 pontos. Vale destacar que o confronto europeu ocorreu no auge da pandemia. Então, a gente sabe que o Flamengo é sempre envolvido nos maiores recordes de audiência. Cara, eu me nego aqui a falar sobre a notícia que saiu no Jornal Globo, não tem dados, não tem nada na matéria, tem um print lá, me nego a falar. Vão me perguntar, para parar, você não vai falar nada de... Ah, que tem jogador do Flamengo? Não vou falar, porque para mim, a partir do momento que tiver prova, tiver alguma coisa, beleza. Tiver prova, tiver alguma coisa, beleza. Enquanto isso, não. Olha, uma informação nova aqui, o Atlanta United já aceitou os termos pela liberação do atacante Luiz Araújo junto ao Flamengo. O atacante, então, de 26 anos, assinará um contrato até o fim de 2027. Essa notícia aqui, trazida pelo Renan Moura, enquanto eu estava gravando. Contrato até o fim de 2027, tá? E já aceitaram, está tudo certo. Cria da base São Paulo, Luiz passou pelo Novo Horizontino e pelo Lille, da França, antes de aceitar se transferir para o clube, para o Atlanta United dos Estados Unidos. Ele era monitorado pelo Flamengo desde a última temporada. É o segundo reforço do Flamengo, já tem o Augustin Rossi, né? Que ainda está emprestado lá, o Al Nasser, da Arábia Saudita. Então, o Luiz Araújo, né? Já está vindo mesmo. O clube americano já aceitou os termos e tudo mais. Está tudo sendo resolvido. Só não tem os valores aí que o Flamengo vai arcar. Mas é uma contratação aí boa, é um jogador de 26 anos, ainda tem muito a crescer. É uma contratação, não é para o Flamengo revender depois. Chega, brilhou, vai estar com 28, já não tem mais mercado na Europa. É jogador para lucro desportivo, tá? Não é para ter lucro financeiro, é para você ter um lucro desportivo. Então, a gente sabe que é muito importante aí, o Flamengo precisava do jogador ali na direita. Sinal que o Flamengo também deve aí negociar o Marinho, né? O Flamengo deve negociar o Marinho. Tem ali também o Matheus Gonçalves para utilizar. Então, o Marinho perde um pouco de oportunidade com isso, com essa chegada. O Flamengo deve, no meio do ano agora, negociar o Marinho e outros jogadores aí que o Flamengo deve emprestar. Falar para vocês que, cara, quem estava acompanhando aí o gramado da Arena do Grêmio, né? No jogo de ontem, cara, só um clube joga lá e o gramado bem ruim, cara. O gramado, cara, estava muito ruim, né? O Mineirão castigado também, né? Eles são obrigados a fazer shows e tudo mais. Então, o Mineirão castigado, a Arena do Grêmio castigada, né? E o Maracanã, o pessoal reclama, 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 mas o Maracanã, a bola está rolando bem. E são dois times, ainda entra o Vasco lá na Justiça para jogar também, né? Então, foram 12 jogos nos últimos 30 dias. Eu queria aproveitar aqui para parabenizar a gestão ali do Maracanã, o CEO Severiano Braga, o Alexandre Bittencourt, todos os envolvidos ali na gestão do Maracanã, principalmente nessa preocupação do gramado, porque mesmo ainda com o Vasco entrando na Justiça para jogar, o Flamengo tem conseguido jogar num gramado aceitável, melhor ainda do que a Arena do Grêmio e melhor do que o Mineirão, né? O Maracanã, Fluminense e Flamengo ainda conseguem jogar num gramado melhor do que em outros lugares que só tem um time jogando praticamente, né? O Mineirão tem o Atlético e o Cruzeiro, beleza. Mas não tem um terceiro, aqui a gente ainda tem um terceiro, né? Só que lá no Mineirão ainda deixam colocar show. Olha aí, tá vendo por que não tem que deixar show, ter show no Maracanã? Por que não tem que entrar uma empresa que coloque show no Maracanã? Por que não tem que ir para 777? Se tiver show no Maracanã, é assim que vai ficar, igual o do Mineirão. Por isso não pode ter show no Maracanã. É só por isso que não pode ter show no Maracanã. Entenderam? Simples. Tem que ficar na mão de Flamengo e Fluminense e acabou. Olha o Maracanã, olha a gestão maravilhosa, olha como é que está o gramado. Comparado com times que tem um time só jogando. É isso.